E aí galera, beleza? Sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera Dessa vez eu vim trazer mais um vídeo E hoje eu vou tá invadindo o mundo de um inscrito juntamente com a Gabi Ela tá aqui ó, tudo tranquilo E gente, o mundo de hoje que a gente vai invadir é o de um inscrito aqui E é o seguinte, antes de tudo, se você gosta aqui Meu Deus, a Gabi tá meio doida aqui, mas tudo bem Se você gosta de invadir no mundo e se você gosta da Gabi também Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho E também comenta aí nos comentários, demorou? E eu já vou tá mandando aqui um salve aqui pra algumas pessoas que me seguiram lá no Instagram Muito obrigado de verdade Então olha só, um salve aqui pra Rai Lua Um salve pro Gomes Um salve pro Marcelo Henrique Um salve pro Ricardo Medeiros Um salve pra Lua Ben... não, Lu Bençoado Um salve pro Antônio Maria dos Santos Lucas Rafael Samuel Gonca Leovane Araújo Pedro, Mikael, Maísa E enfim gente, um salve aí pra todas essas pessoas que me seguiram lá E, meu Deus do céu Fiquei preso aqui, mas tudo bem Bom, gente, é o seguinte, ó Já vou falar assim, ó Olá Já vamos falar aqui já com o inscrito aqui A gente já tá no Helms dele aqui, demorou E, ó Para Gabi Para Gabi Para Gabi A Gabi já começou aqui com a perturbação dela aqui Mas tudo bem gente Bom, hoje eu convidei a Gabi pra gente tá podendo... Nossa, tem golfinhos aqui Caraca, que legal Olha isso Meu Deus Caraca Deixa eu falar aqui, vem ver Gabi Deixa eu falar aqui com ela Vem ver Gabi Olha, tem golfinhos, que fofo, mano Tá, o inscrito tá falando aqui Ele falou Eu não acredito nisso É você mesmo, Chucky É... Opa Sou eu Sou eu sim, maninho Tudo bem? Vou falar assim Tudo bem? Chucky e Gabi Chucky e Gabi Ó, parece que ele conhece também a Gabi, gente E ele fez uma casa aqui, cara Olha que legal Tem uma casa Já vamos chegar ali perto ali pra gente ver Se ele é bom de decoração, beleza? Ele falou Eu vou chorar Conheço os dois Ô, louco Não chora, maninho Não chora, maninho Fica tranquilo Fica tranquilo Que a gente tá aqui pra se divertir bastante Ele falou Estou tremendo, juro Ô, louco Você gosta dos vídeos? Vamos perguntar se ele gosta dos vídeos Se ele acompanha o canal também, né? E vamos lá, Gabi Hoje a convidada especial é a Gabi Pra gente já tá invadindo aqui o mundo também Com... É... Comigo, tá? E se vocês quiserem convidar o mundo de vocês com a Gabi Gente, vocês já sabem o que a gente tem que fazer, né? Tem que ser um inscrito fiel Tem que deixar o like no vídeo E tem que me seguir lá no Instagram Beleza? Ó, eu amo os vídeos Deixa o like em todos eles Amo você Uhul Muito obrigado Muito obrigado Opa, muito obrigado Inclusive Calma aí Inclusive Eu estou gravando agora Estou gravando agora Uhul Tá E caraca Ele fez uma casa aqui Muito louca, velho Meu Deus do céu Olha isso Essa casa É a melhor casa Que eu já vi Na minha vida Uhul Tem até um negócio aqui Que é... Sei lá Não sei Uhul Nossa, eu tô no vídeo Sim Dá um salve Vou falar assim Dá um salve aí Pra ele dar um salvezão no vídeo Um salve aí pra o Fire E enfim, gente Ah, tem chifres na casa Sim Ah, essa Gabi falando de chifres Ai, ai Eu falo nada Mas enfim Bom, pra quem não sabe, gente Meio que eu tô meio que brigado com a Gabi Tá, então eu não vou meio que Ficar meio que, né Falando muitas coisas amorzinho pra ela Porque eu tô meio que brigado Vocês viram aí o que aconteceu ultimamente, né Então Enfim, gente, ó Ele falou assim Salve, gente Nossa Ela falou Tem chifres na casa Parece você, zoeira Eu não vou falar nada pra essa Gabi Porque vocês sabem que eu tô muito bravo Mas enfim Ah, salve, gente Deixa o like no vídeo Uhul É isso Tá, enfim, mano É Você fez Você que construiu Você que construiu Vamos perguntar se foi que ele construiu Porque, cara Ficou uma casa muito bonita Sério É uma casa Bem Bem diferente Assim É uma casa assim Eu nunca vi Na minha vida E, cara De verdade Tá um pouquinho engraçado essa casa Porque realmente Parece que tem dois chifres Vários comentários agora E comenta Se você também achou essa casa Um pouquinho engraçada Galera E é isso Ó, a Gabi gostou A Gabi, ela gosta de tudo A Gabi, ela gosta de tudo, né Então ela gostou Ah, que da hora, cara Que da hora Ahn Mas, hein Peraí Peraí Ele falou assim Obrigado Peraí A Gabi falou assim Que gostou da casa Aí ele falou Obrigado, Gabi Você tá linda Hum, tá isso É É, tá Tá, beleza Tudo bem ele falar que tá linda, né Então, de boa Eu não vou ficar bravo por isso Ahn Ué, obrigado também Tá, tá Por enquanto tá tranquilo Por enquanto é só Ela tá chamando ele Calma aí Eu vou ficar só aqui fora Porque ela tá chamando ele Pra lá pra dentro Né Então eu vou ficar aqui Só pra gente ver o que 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 eles vão fazer Porque eu já não tô entendendo Primeiro eles dois Começam a elogiar Fecha a porta Me deixa aqui fora Eu vou olhar aqui da janela Pra ver o que que eles vão fazer, galera Você também é bonito Ah, ah não Ah não Aí, aí não Ah Bonito isso, né Bonito isso, né Os dois pombinhos aí Ô Vamos continuar O vídeo Normal, meu Meu Deus, galera Ô, os dois aqui Tá ficando elogiando um o outro Um fala que a casa tá bonita Outra fala que Ah, pelo amor de Deus, né Tá falando Pera aí, né Pera aí, né Inscrito Vai raspar a canela mesmo Pera aí Vamos continuar Ué, não pode Só estou falando Dizendo a verdade Ela é lindona Que Caraca, ela Ele tá Ela escreveu uma placa Falando que ele é gatinho, velho Ai não, galera Mano Essa Gabi Ela tá me irritando demais Demais, demais Eu não vou nem falar com ela Eu não vou ficar Eu não vou sentir ciúme, gente Eu não vou sentir ciúme Porque eu sou um cara muito pleno Então Eu não vou sentir ciúme É É Eu vou sair aqui Falou Vou deixar aqui os dois pombinhos aqui, tá E eu não vou mais incomodar esses Mano Mano, sério O que que eles estão falando aqui Mano, vou quebrar logo a janela aqui Não, mentira Tô brincando Tô brincando Parou Não, tudo bem, gente Talvez eles devem estar só, tipo Brincando, né Pena que você namora Não tem problema Nós pode arrumar Nós pode arrumar Pera aí Tá Para 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 Que que é isso, mano Que que é isso, velho Mano, pelo amor de Deus O que que é isso Tá cheio de placa aqui Ô, mano Pera aí, né Você não é Um inscrito? Vamos perguntar aqui se ele não é inscrito Porque ele tá parecendo mais um raspa canela Do que um inscrito de verdade, mano Ahn Ia pedir um be É o que? Não, pera aí Pera aí, gente Pera aí Ele elogia ela Beleza, tudo bem Mas Pedir um be Como assim? Ela falou A Gabi falou que tá brincando Só ia pedir beijo no rosto como fã Sabe? Ah Tá, não Tá Ok, né Beleza Um beijo no rosto é tranquilo, né Mas mesmo assim Tá um pouquinho estranho Porque ele tá elogia nela de Pera aí Deixa eu olhar direito esse beijo aqui Pra ver como vai ser Pera aí Tá muito junto aí Pera aí Pera aí O negócio tá muito junto aqui, mano Calma aí Calma aí Tá muito junto aí, mano Ah, mano Eu vou fazer o seguinte, galera Mano Eu vou sair aqui, velho Sério Eu vou pegar aqui já uma espada aqui Quase relou Você me pegou Na boca Quê? Ai Sai Sai Não Eu vou fazer uma espada aqui, mano Porque, galera Não, é sério Isso é muita mancada já Eu não sei nem Nem se isso aí é um inscrito de verdade Porque tá Meio que tá laricando aqui, velho Ô, pelo amor de Deus, cara Para, né Tá, eu vou fazer o seguinte, gente Eu vou Vou pegar aqui uma madeira Um negócio aqui Calma aí Ai, tá vindo aranha Meu Deus Tá, galera Então, ó Vamos lá Vamos ver aqui Tá falando que quase beijou na boca dela aqui Mas não acontece mais Prometo Só se você quiser Mano, que Olha a audácia desse cara, velho Pelo amor de Deus, velho O cara tá dando em cima dela Só falta ele Daqui a pouco ele pedir ele em namoro, né, galera Pelo amor de Deus E os dois tá aqui dentro fazendo o que? Só Tem umas placas aqui Pera, ele tá soltando fogos Quem que fez esse coração aqui? Pelo amor Vou quebrar isso aqui, velho Nossa Eu vou quebrar Ficou lindo Igual quem fez, né Ela fez coração pra ele, mano Para, Gabiô Nossa, mano Sério, galera Sério Eu tô chateado De verdade De verdade Eu não vou mais entrar aqui Sério De verdade, galera Não, eu só vou entrar aqui de novo Se vocês deixarem muito like no vídeo Porque esse inscrito tá um pouco abusado, cara Sério Tá muito abusado De verdade Ahn Ela que fez pra Ela que fez pra mim Eu falei pra ele parar Ele que fez pra mim Eu falei pra ele parar Não gostei Ele que fez Ah, tá Ele que fez Beleza Então foi você, né Nossa, sorte que ele tá No criativo Senão eu ia Tá bom, velho Mano Vou ficar tranquilo aqui Porque Eu só gosto de você De que é Só gosto de mim Mas tá aí com ele aí Só gosto de mim Mas tá com ele Ó, galera Vou fazer isso aqui Porque eu já fiquei bravo já Tá Ele tá Esse inscrito tá muito abusado, galera Tá muito abusado já Fazendo essas coisas Eu vou quebrar a casa dele toda E Será que eu posso colocar no criativo aqui? Será que eu posso Eu vou quebrar já tudo Essas páginas aqui Isso aqui é uma palhaçada, mano Isso aqui já é uma palhaçada Já vou quebrar tudo logo Não fica bravo Vou quebrar sim, mano Vou quebrar essa casa feia também Ah, mano Já fiquei bravo, galera Já fiquei bravo, mano Pelo amor de Deus Bom, eu vou já sair aqui Porque já me estressei Eu já não tô bem com a Gabi Já O inscrito Eu achava que ia ser tranquilo Mas ele tá Ela vai ajudar Ela vai ajudar ele, galera Ela vai ajudar Nossa, Gabi Vou falar assim Nossa, Gabi Beleza Você tá De parabéns Ultimamente Ok Ultimamente, viu Falo nada Vou sair Aqui dessa bosta É isso, galera Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Manda pra pelo menos Um amiguinho Que vai ser muito legal E é isso Valeu Falou Até mais E... Falou Fui